Calma, calma, calma galera, que esse vídeo aqui não é clemente e eu vou passar todas as informações que você precisa saber Que sim, Boruto vai ter fim, pelo menos por enquanto E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Willverso e seja bem-vindo pra mais um novo vídeo brabo aqui no canal Na verdade eu não sei se é brabo, mas vai ser brabo porque eu vou estar passando informações pra vocês Nesses últimos dias tiveram muitos indícios e rumores que Boruto iria entrar em hiato Só que ninguém tinha nada concreto, o Twitter tava bombardeando com rumores pra cá, inside pra lá e tudo e tal Só que tivemos agora, ontem né, tô gravando esse vídeo na quinta-feira Quarta-feira tivemos a confirmação pelo próprio site Boruto, Naruto, da franquia Anunciando que sim, Boruto vai acabar Mas não em definitivo galera, vai acabar a primeira parte Como eles mesmos divulgaram, a primeira parte do anime Boruto vai chegar ao fim no episódio 293 Ou seja, na data que eu estou gravando esse vídeo, vão faltar só apenas 3 episódios Do próximo domingo, depois do outro domingo e do outro outro domingo Então, depois desses 3 episódios acabaram Estou prometendo também vários episódios muito bons Né, esses últimos episódios dizem que vão ser muito bons, que vai ser hype, vai ser hypado tudo Eu não leio mangá, então não tenho propriedade pra dizer como vai parar Mas tem gente muito, tem gente que eu converso, que me lê no meio, os Borutubers e tudo E eles falaram que vai acabar com um plot insano pra segunda parte E não, 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 calma, 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 calma meu querido Gapanhoto Que sim, vai voltar, já tá anunciado e eles já anunciaram esse reato E mesmo assim já anunciaram que já estão trabalhando nessa segunda parte Só que essa segunda parte não tem data de estreia ainda Mas calma que tem duas novidades pra vocês E eles também anunciaram, galera, que em setembro Eles vão estar voltando com um novo anime de Naruto Sim, novo, completamente novo Segundo eles mesmo, dia 23 de julho Eles vão estar voltando com um novo anime de Naruto Completamente novo pra comemorar os 20 anos da franquia Aí o que eu acho que seria isso? Eu acho que vai ser o que aquele remake barra vídeo especial teve pra entregar a gente Talvez seja algum compilado, um recap da franquia toda Dividido em quatro episódios Dois pra resumir o clássico e dois pra resumir o Shippuden Creio que vai ser isso A galera que tava pensando, ah, Boruto vai acabar, que o Boruto é um sonho Que Naruto vai voltar E, mano, por incrível que pareça Realmente tá acontecendo isso, sabe? Mas não da maneira que eles realmente pensam que tá Mas, com certeza, muitos deles vão estar comentando aqui embaixo Ou no Twitter, comemorando Falei, Boruto vai acabar e Naruto tá voltando Realmente, Boruto acabou a primeira parte E Naruto vai estar voltando com esse especial de quatro episódios Eles também anunciaram que dia 23 de julho Eles também vão retransmitir, vão transmitir de novo Novos episódios de Naruto e Boruto Não ficou certo como que vai ser isso Se eles vão retransmitir tudo do começo Se vão ser só um especialzinho Então não ficou certo Mas vai ter essa transmissão nova em julho E só aguardar pra gente ver se vai ser alguns episódios corrigidos Sei lá, Naruto vs Pain, será? Algum episódio de Boruto que não ficou bem desenhado Porque, em geral, Boruto realmente foi bem desenhado No geralzão, se você pegar todos os episódios, né? Agora você me pergunta qual que é a data que eu acho Que Boruto vai voltar? Mano, eu não acredito sinceramente que Boruto vai voltar Antes desse especial em setembro de Naruto Então, podem esquecer Antes de setembro, Boruto não volta E eu cravo aqui, tá? Não tenho informação pessoal Mas é a minha opinião Depois vocês podem me cobrar depois, tá? Antes desse especial de Naruto, Boruto não volta Então, pode ser que volte depois do engajamento desse especial de Boruto Pode ser que seja em setembro mesmo que volte Eu não acredito que essa retransmissão em julho seja Boruto, a parte 2, né? Lembrando, né? Que eu já falei que a parte 1 vai acabar Mas bem a parte 2 já está em desenvolvimento já também Já está em desenvolvimento Aí você me pergunta Mas por que vai parar Boruto, mano? Pelo que a gente sabe Eles estavam sofrendo muito com a produção de Boruto A gente viu ano passado que, mano Completamente descasso, sabe? Então eles sofreram muitos problemas com a produção Então eu creio que esse hiato é pra eles darem uma amenizada Eles colocarem a cartinha no lugar E trazer o melhor conteúdo pra gente novamente Não se sabe ainda Não temos muita informação Se realmente, tipo, vai ser parte 2 Um novo anime, um novo nome Sei lá, Naruto, Boruto, Shippuden E começar pelo episódio 1 Ou se vai continuar com 294 Não se sabe Eu chuto que vai ser um novo anime Um novo nome Não vai ter Naruto, Next Generation Vai ser, sei lá Um Boruto, Shippuden da vida Só que ainda Quem pensava que seria só no Timeskip? Não Porque pelo que eu entendo Pelo que eu sei Pelas pessoas que eu Que eu converso que ele é um mangá Tá longe de acontecer no Timeskip E não aconteceu nem no mangá ainda Então É isso, galera Curtir esses últimos 3 episódios Lembrando que aqui no canal A gente faz React de Boruto Então se você tá chegando aqui de paraquedas Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E assinar o sininho E é claro Acompanhar todos os reacts aí Que a gente teve de Boruto até então E aproveitar esses últimos 3 episódios E torcer pra volta Não demorar tanto, beleza? É... Muita gente teorizando também Que com o... Com essa pausa de Boruto Pode voltar Black Clover Eu não acredito que Black Clover Volte esse ano Mas quem sabe, né galera? Quem sabe sonhar Nunca desistir Ter fé Mas enfim, galera Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado É uma notícia triste Mas não tão triste Porque já estão trabalhando No desenvolvimento dos novos episódios Então Não vai ficar tanto parado Igual outros animes Como Black Clover Dragon Ball Vai voltar mais rápido Mas não tão rápido assim Talvez só no final do ano Enfim É isso, galera Eu te vejo até o próximo vídeo E... Falou!